Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, quarta-feira, dia 3 de maio, e você confere no programa de hoje informações sobre os bastidores da política goianiense. Isso porque integrantes do Partido dos Trabalhadores se reuniram recentemente com a filha do ex-prefeito e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, ou seja, Ana Paula Rezende, um nome cotadíssimo para a disputa da Prefeitura de Goiânia no ano que vem. O PT anseia, claro, ter uma aliança com a filha do ex-prefeito da capital para que possa vir com mais musculatura para a disputa pela cadeira do prefeito Rogério Cruz. Acontece que tanto o PT quanto o MDB falam em candidaturas próprias, então uma aliança seria possível caso esse cenário se concretize para o segundo turno das eleições de 2024. Apesar da visita de Edivar Madureira à Ana Paula Rezende ser tida, ter sido vista, ou melhor dizendo, nos bastidores como uma espécie de aproximação política, lideranças de ambos os partidos consideram as conversas ainda precoce. São cenas, claro, dos próximos capítulos, nós da reportagem do Hoje continuaremos de olho nessas movimentações e que para você continue, claro, muito bem informado, basta acessar o nosso site, ohojo.com. Lá você confere de maneira gratuita análises da política goianiense, goiana e, por que não, nacional. Mudando de assunto, falaremos agora sobre a visita do prefeito Rogério Cruz à Câmara Municipal de Goiânia. Ontem o prefeito apresentou aos vereadores e, claro, à população goianiense, os balanços da administração pública e as aplicações do último ano. Rogério Cruz comemorou o superávit dos cofres públicos em 423 milhões de reais. Falou um pouco, claro, sobre as aplicações desses recursos na capital e ouviu, claro, queixas e sugestões de diversos vereadores. Falaram com o prefeito, o vereador Joãozinho Guimarães, por exemplo, a vereadora Sabrina Garcês e as críticas mais duras vieram da vereadora Ava Santiago, do PSDB. A Ava cobrou do prefeito respostas a respeito do processo licitatório para a empresa que prestará serviços de limpeza urbana na capital, o que inclui, por exemplo, a varreção de ruas, serviço atualmente que cabe a Comur. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um novo encontro amanhã. Até lá!